Dá um facilitadão Funciona facinho, é bem desse jeitinho Não tem só vencer não, só contemplação Moquinho ao seu alcance, cola junto é sua chance Se é com sócio, ronda, facilite, avance Aproveita o facilitadão e se agiliza Foca no motão e vem atrás dessa conquista Dá o lance, acelera e mostra que é fera Vem nessa dancinha que a ronda é novinha Vem facinho no planinho, vem de facilitadão Na parcelinha planejada, é ronda bem na sua mão Vem facinho no jeitinho, não vacila não Vai, vem, na comemoração Vem facinho no planinho, vem de facilitadão Na parcelinha planejada, é ronda bem na sua mão Vem facinho no jeitinho, não vacila não Vai, vem, na comemoração Facilitadão, dão, facilitadão Facilitadão, dão, facilitadão Facilitadão Vem facinho no passinho, facilita Vem facinho no passinho, facilita Vem facinho no passinho, facilita Vem pro consórcio roda